Fala galera, nós aqui de novo no DCS World FA18C Hornet, FA18C Hornet, vamos refazer mais um vídeo aqui pessoal do modo automático de lançamento de armamento CCRP, os vídeos anteriores a esse eu fiz lançamento CCIP que é aquele modo visual que você desce até lá no terreno e lança o armamento agora eu estou refazendo os vídeos do modo CCRP que é o modo automático se bem que aqui no F18 é o nome automático mesmo, vamos lançar o armamento nesse alvo aqui como eu estou refazendo os mesmos vídeos, eu só troquei o armamento e o sensor vamos usar essa maquinona aqui e para o modo CCRP vamos usar GBU12, duas GBU12 nessa maquinona aqui FA18C Hornet, bora lá naquele esquema, let's fly, vamos voar, gostou do vídeo? pode dar um joinha pessoal, você não ia ter vergonha não, desce o dedinho e aperta aí se não gostou pode apertar lá também, não esquece de compartilhar o vídeo não deixa eu subir rapidinho aqui porque o vídeo tem que ficar curto DCS World FA18C Hornet, modo CCIP automático, bora lá vamos subir primeiro né, tem que ligar os sensores, bora lá, bora lá, let's fly, vamos voar duas bovinhas, ele está leve sobe barata trem de pouso flap só queimar um pouco do dinheiro do contribuinte aqui vamos subir um pouquinho aqui pra quem não sabe, ó, agora as aeronaves navais aqui pode usar a cor das suas bombas, né, em vez de você ficar carregando aquele trem verde aqui na marinha agora você pode carregar as bombas na cor da marinha que geralmente são cores claras, né a força aérea que usa cores escuras pro armamento mas isso é lá no editor de emissão, pessoal, lá que você tem que configurar isso deixa eu ir ligando os sensores aqui pra não perder tempo vão subir, vão subir, vão subir, tem que subir um pouquinho aqui deixa eu trocar o waypoint aqui mapa de nevada, o mapa mais lindo do DCS deixa eu só pegar uma altura aqui, pessoal já vamos virar lá pro waypoint deixa eu ver, o armamento vai ser GBU12 ainda não carregou só apontar ali pro alvo só apontar pro alvo lá e configurar o armamento duas bombinhas, pessoal coisinhas simples rapidinho beleza vou colocar o sensor do armamento lá no solo aqui, ó olha ele lá e aqui, ó CCIP na verdade é o modo automático só ligar o piloto automático aqui é isso aí, parceiro apruma aí, como diz o outro é, no armamento aqui você vem em mod automático fúzio instantâneo você vem aqui no código das bombas no meu caso é 1688 não vou mudar nada aqui, ó mudou no caso aqui já mudou pras duas, né ué, não sabia que mudava pras duas, não uai já vou aproveitar e colocar duas aqui na quantidade então vamos lançar duas bombas quantidade duas automático beleza o pod já tá lá deixa eu colocar ele em sóio aqui beleza vou trocar esse sensor aqui vamos dar um zoom esse aqui e esse aqui pegou aí, né vamos limpar opa passa vergonha não, trequinho vamos oxê pera aí, pessoal desculpa aí vamos ligar o freio aqui e vamos deixar ele com sensor lá no só vamos dar outro zoom opa agora melhorou, né esse aqui tá ok quantidade múltiplo automático 1688 1688 1688 certinho ó o nosso alvo aqui, ó só colocar o sensor lá perto dele travou agora você tá vendo o pontinho aqui, ó vai bater bem na cabeça já, já ele começa a contagem aqui tá acelerado aqui que a gente tá longe aqui tá tudo ok tudo ok aqui, ó começou a contagem, ó automático automático aqui é o mal do CCRP viu pessoal e o laser aqui, ó vai estar no automático também a única coisa que você precisa fazer é lançar as bombas e não deixar mascarar mascarar é quando você lança a bomba e esquece que tem um laser apontado pro alvo e passa direto pro cinto do alvo quando você olha pra pra trás o sensor não tá em cima da está em cima do alvo então parceiro só lamento fica aí cara tá hoje, hein passando vergonha, filho ei, DCS fica aí ops tá bom aí tá bom deixa eu desligar o piloto automático e tirar a potência a contagem aqui no road, ó bomba já vai descer cinco bomba descendo beleza travadinho beleza só não deixar mascarar e administrar aqui agora vamos virar um pouquinho pra esquerda já já a contagem do laser lá no road ó TTI sete seis cinco aquilo é a contagem de impacto olha lá, ó nossa senhora deixa eu correr lá pra ver é he he tem jeito não, senhora é por isso que a gente gosta de ficar aqui em cima só de boa olha lá, ó virou churrasco tem jeito não olha lá olha lá olha lá TCS F18C Rolat modo CCIP modo automático simplesinho, né pessoal foi tão simples que foi rápido naquela escrava pessoal gostou do vídeo dá um joinha aí ajuda o canal eu vou ver se eu posto mais vídeos do modo CCRP das outras aeronaves do meu canal assina o canal aí pra ver se você recebe notificação para ver se vocês recebem né o certo é você acompanhar o canal porque o Youtube Youtube não notifica ninguém não principalmente se o canal não der dinheiro meu canal não dá dinheiro pra ele então ele não notifica ninguém valeu esquece de dar o joinha não pessoal obrigado fui na descrição do vídeo aqui você acessa o meu canal não se preocupa não Youtube não notifica ninguém não valeu fui